Verdade. Desculpas esfarrapadas. Nossa, começou a falar aquela hora, devia ter deixado você continuar. Gente, eu nunca trabalhei com fiscalização, mas o que eu já vi de desculpa, na hora que está sendo autuado, não é pouca coisa não. Acontece com muita frequência? Acontece. Todas, né? Autua alguma que não aconteça? Então, tem uma curva perto da unidade operacional de realeza ali, que eu nunca vi aquela curva queimar tanto farol de carro. A curva que é poderosa. Não, e pneu? Fica careca só naquela curva. Inacreditável. Há pouco tempo atrás, aconteceu uma coisa engraçada. Um motociclista veio costurando o trânsito, aqui no perímetro urbano da cidade, costurando o trânsito, ultrapassagem, transitando pelo acostamento, aquela bagunça. Na hora que eu fiz sinal para ele parar, ele fingiu que não me viu, parou a moto, desceu da moto e foi conversar com três pessoas que estavam conversando ali. Fui conversar com os três. Aí eu fui andando calmamente até perto dele, eu falei assim, boa tarde, tudo bem, eu preciso do seu documento e tal. Ele falou assim, mas por quê? Eu só parei aqui para conversar com os meus amigos. Eu já conhecia as três pessoas ali por acaso. Eu falei, então como que é o nome dos seus três amigos? Ele não acertou o nome de nenhum. Não acertou o nome de nenhum. Aí a gente foi ver, ele não possuía CNH e estava com o licenciamento da moto vencido. Normalmente acontece, né? É o padrão. É o padrão. Mas assim, tem alguma engraçada que você, gente, chega a ter que segurar para não rir? Às vezes você nem conseguiu segurar, riu mesmo, não teve jeito? Você lembra de alguma? Ah, assim, de momento assim, é tanta coisa. E tem, ó, tem mulher que quer fazer um charminho, quer falar alguma coisa. Mas o Rods também falou isso. O Rods falou que tem isso também. Parte do lado da sedução. E começa a jogar cabelo, fazer uma gracinha, pede para descer do carro. Mas por que a senhora quer descer do carro? Não, fica aí dentro mesmo, está tranquilo. Fica assim. É o tempo todo assim. Aí já tem os papos. Eu só vou ali. Eu só vou ali a toda hora. Passando mal deve ter demais, né? Sempre quer chegar em casa logo. Ah, eu estou passando mal. Ah, eu estou com diarreia. Aí a pessoa fica ali cinco minutos conversando com você ali naquela fiscalização e não pede para ir no banheiro nenhuma vez. Cadê a diarreia? Passou. Mas está com a diarreia. E o tal de socorrer alguém da família. Isso é quase tudo. Normal, o tempo todo. Aí ele fala assim, o cara está indo socorrer. Só que ele está vindo, um exemplo. Ele está vindo de uma grande cidade. Está vindo da grande cidade. Está indo socorrer alguém. Ah, estou socorrendo. Minha esposa está passando mal. Peraí. Você acabou de passar perto do hospital. Por que você não parou lá? Normal. Normal. E detalhe. O cara passa ali. Documento irregular, veículo irregular. Se realmente tiver alguém precisando de socorro, a PRF vai dar suporte. Vai inclusive providenciar o socorro. Mas as autuações vão ser lavradas. Sim. O que acontece? A questão do socorro, já a gente tem inúmeros relatos aí da PRF auxiliando em parto. Aconteceu há pouco tempo no estado de São Paulo. A viatura da PRF escoltou a noiva que estava indo para o casamento. Ficou presa no trânsito. Escoltou. A PRF foi na frente. Salvou o carro. Que estava levando a noiva atrás. Se o noivo descobrir que foi você, vai te processar. Só que o serviço da PRF não. Pensa bem. Só que o serviço da PRF é atender o cidadão da melhor forma possível. A PRF é atender o cidadão da 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 PRF é atender o cidadão da